Está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia. São nossos convidados Miguel de Sousa, Ricardo Vieira e António Trindade. Bem-vindos, bom fim de semana. Bom fim de semana. Ora bem, passaram 49 anos sobre Abril, a revolução que trouxe a liberdade ao nosso país. Mas, mais do que falar repetidamente dessa manhã libertadora de Abril, vou propor aos nossos comentadores que se reflita sobre o que Abril prometeu e ainda não cumpriu. Abril em Portugal deveria ser muito mais do que abrir a porta para a liberdade. O país está a envelhecer e está pobre. Cerca de 2 milhões dos portugueses vivem no limiar da pobreza com apoios sociais. E refira-se que, sem apoios sociais, a pobreza atingiria 4 milhões de portugueses. Há pensões que não chegam a 400 euros. Os salários e a produtividade são dos mais baixos da Europa. E vou ficar por aqui, para já, para vos lançar este ponto de partida para o debate, quando estamos a entrar para os 50 anos depois da revolução, que prometia 3Ds, escolonizar, democratizar e desenvolver. Quem é que quer começar? Miguel Sánchez. Olha, agora, se eu pudesse, não era por causa do Abril. É porque gostava de dar o esperaventos aqui ao meu colega de debate, António Trindade, porque inaugurou finalmente um alojamento local. E, portanto, há mais alegria no céu quando entra um arrependido do que quando entra um justo. E, portanto, espero que este seja o primeiro de muitos alojamentos locais que o doutor António Trindade e o seu grupo venham a abrir, que só vai contribuir para o bem da madeira. E, portanto, tomo isto como um ilugio. Não como outra coisa qualquer. Tomo isto como um lhes e sincero de quem acha que o alojamento local é alguma coisa de interessante e de bom para a madeira e para a sua economia. E, portanto, o vosso contributo e a vossa chegada a isso também é, com certeza, uma ajuda enorme. Agora, do Abril. Eu não concordo com nada disso, Leonel. Eu peço imensa desculpa. E são factos. Eu não concordo. São factos. O Abril é responsável pela liberdade e pela imediatamente seguinte democracia. E deve-se a uns capitães. Provavelmente, a muitas pormenores que eu desconheço, na altura, tinha 20 anos. E, portanto, não de 21 anos. Portanto, não sei bem o que é que será. Deve ter havido intervenção desses políticos de vanguarda, na altura, Mário Soares, Álvaro Quinhal e outros, talvez não tão de esquerda nem tanto na clandestinidade, são capazes de ter dado algum contributo para isso. Mas o Abril trouxe a liberdade e, com isso, a democracia. Não trouxe nem emprego, nem desemprego, nem rendimentos, nem economia, nem nada disso. Até porque é Abril. Eu estou indo do Álvaro Quinhal, do Março Soares, do Sá Carneiro, do Freitas do Amaral, do não sei de quais é que me estou a esquecer, mas esses acabaram. Eu penso que já morreram todos. E, portanto, a gente não pode estar hoje à espera que Portugal venha a ser aquilo que qualquer coisa alguém pensou que poderia ter sido em Abril. Ou foi ou já não vai ser. Portanto, se alguém está à espera de Abril para melhorar salários, para garantir empregos, para fazer um Portugal diferente, está enganado. Pode-se sentar, espera, fica velhinho e não vai acontecer nada. São as novas gerações que não têm nada a ver com o 25 de Abril. Até porque o 25 de Abril, digamos que enviesou logo a seguir por um caminho que, ainda bem, que é 25 de Novembro, foi sustido e desviado para, digamos que uma democracia minimamente europeia. Mas o que é facto é que esta malta nova não tem nada a ver com isso. Nasceu em democracia, nasceu em liberdade, faz o que quer, vota onde quer, escolhe os que quer. E, portanto, não venho a dizer que o que não temos é por causa de defeitos de Abril, como o que temos é por vantagens de Abril. Nada disso. Isso é para esquecer. Acho que a gente pode aqui todos, todos os dias, fazer vânias a Abril, louvar a Abril, isso é uma coisa bestial, mas já não serve para dar pão, para dar emprego, para dar razão a ninguém. Se quisermos um Portugal melhor, e como hoje termino, se quisermos um Portugal melhor, um Portugal moderno, não tem nada a ver com o Abril. Espeçam o Abril, por amor de Deus, e virem-se para a modernidade destas soluções que são precisas hoje para trazer alguma coisa. Porque isto ser o pior da Europa, ou dos piores da Europa, só pode desgraçar ou destroçar aquilo que, no fundo, se começou a abrir e abrir, começou a liberdade. Daí para a frente é tudo culpa nossa, e principalmente agora, e já destas novas gerações. Nós é que talvez ainda tínhamos aqui a mais. Estamos a discutir, a comentar, a falar de coisas que nós já não somos os protagonistas principais. Mas havia três objetivos com a Revolução de Abril. Os taxos 3Ds. Descolonizar o que aconteceu, democratizar o que aconteceu, às vezes até a democracia, exato, e faltou o desenvolver. O desenvolver. O desenvolver. Mas eu tenho arranjado, e queres que eu diga mais deias? Eu posso inventar aqui uma coleção de deias, mas não quer dizer que alguém quis que isso ia resolver alguma coisa. O descolonizar, os militares fizeram-no muito bem, com a desajuda do Mar Soares, do Valverquinhol, de alguns efeitos internacionais, da União Soviética, dos Estados Unidos, mas pronto, é verdade, descolonizaram, mas isso, pronto, foi feito. Agora, o Portugal que nós temos hoje, para mim, desculpem, não tem nada a ver com Abril. Abril trouxe a liberdade, não trouxe mais nada, e desenvolvimento muito menos. Não trouxe nada porque nem é responsável por isso. Nós temos 50 anos, então o que se fez há 50 anos vai-nos trazer desenvolvimento económico hoje? Quer dizer, isso é muito tempo para que não seja preciso introduzir alterações, renovações, inovações, acompanhar a evolução dos tempos. Quem fizesse tudo à moda de 1974 não tenha solução. Vamos ouvir outros conceitos. Concordam com esta versão do Miguel de Sousa? O que se festeja o 25 de Abril é o ganho da liberdade. E é a liberdade que só pode existir em ambientes de democracia. E este ganho de liberdade e este ganho de democracia é algo que não se faz por decreto só, nem se faz de um dia para o outro. E por isso é muito importante que possamos festejar e possamos ter uma referência num dia por ano daquilo que efetivamente ganhamos. Eu sou de uma geração que posso falar do que é que representou para mim pessoalmente o 25 de Abril. Eu era, antes do 25 de Abril, fui jovem e diria que a partir dos meus 12, 13 anos sentava-me nas trutúrias de cafés sempre com medo do que é que pudesse estar na mesa ao lado do café se ia haver ou não um espia ou um agente tapido que efetivamente não concordasse com aquilo que efetivamente estava a referir. Os jovens, nesta altura, os jovens dos 12, 13, 14 anos viviam num outro espectro. É que era o pânico da guerra. Vamos lá ver. Os jovens, quando chegavam aos 20 anos ou se estudavam e faziam havia o dedito a espera para a sua licenciatura ou o curso de formação profissional tinham, quando acabavam o curso ou quando estejam aos 20 anos tinham no seu limiar de vida quatro anos de interrupção da sua vida para ir prestar serviço militar dois anos dos quais eram passados em África. Mas havia sempre o espectro quem eventualmente duvidasse efetivamente do regime porque esses seriam penalizados. Eu, António Trindade, licenciado em Direito um ano e meio antes de ir para o serviço militar e porque era pai, era filho de um homem que tinha sido da oposição Participei em ações estudantilas Estive no dia 19 de março, dia do pai e quando já era casado e com um filho de quatro anos e com uma mulher à espera de um segundo filho tive um rótulo de politicamente suspeito Politicamente suspeito queria dizer independentemente das licenciaturas que eu pudesse ter da formação académica que eu pudesse ter ia para a guerra e para os melhores sítios era o chamado, politicamente suspeito, carne para canhão Evidentemente que a minha opção pessoal foi eu não tinha nada a ver com a guerra eu sabia que a descolonização era qualquer coisa que teria de ter acontecido porque era qualquer coisa fora de um contexto europeu de um contexto mundial e esse jovem, por acaso é chamado António Trindade como tantos jovens que aconteceram preparava-se efetivamente para se ir embora e qual era a alternativa que dava e eu preparei, tinha uma família na Bélgica ia tentar arranjar alguma coisa evidentemente como licenciadora em Direito aquilo que tinha arranjado era ser condutor de elétrica era isto que dava o meu espectro no dia 24 de abril era efetivamente que me era porque não concordava com uma guerra colonial porque tinha, por ter pertencido a movimentos estudantis e por ter sido filho de quem era era considerado politicamente suspeito e aí toda a minha liberdade é que foi totalmente arrasada sentiu isso? isto senti e é natural que se sinta quando se tem, quando se fez uma formação académica quando se fez... mas se sentiu de facto alguma perseguição algum controle, algum condicionamento era mais que evidente tanto era evidente pois evidentemente nós fomos digamos no pós 25 de abril tivemos acesso às nossas fichas da PID e é impressionante saber o que é que tinha o que é que tinha o que é que tinha contra mim e não calculam o que é que era a confirmação do que as mesas ao lado dos cafés ou os amigos que o pensavam que efetivamente ele me denunciavam junto de uma polícia política mas não é só isto é o caso do António Trindano é o caso de todas as mulheres é o caso de todas as mulheres que não podiam sair sem autorização do marido é o caso das mulheres que não podiam ser juízes é o caso das mulheres que não podiam ser polícias é o caso das mulheres que não podiam ser polícias são suficientemente fortes independentemente das outras liberdades e eu senti-os no ambiente familiar fui, vivi-os desde criança o meu pai foi, tive preso o meu pai foi, portanto, foi efetivamente maltratado em ambientes policiais em termos de polícia política portanto, isto é o suficiente independentemente depois de tudo o que se julga teremos aqui a hipótese de discutir é algo de um cidadão que passou e que sentiu diretamente na pele o que é que é falta de liberdade e exatamente por isso jogo que é fundamental passar, tal como o Miguel o refere para as novas gerações o que efetivamente gerações anteriores sofreram e passaram mas não é só sofreram na pele era o pior que poderia haver era o desconforto digamos, e a total insegurança a total ausência de liberdade por expressar minimamente aquilo que pudesse ser eventualmente contra o regime ou contra o sistema isto é que efetivamente grave vamos ouvir outras histórias já agora que iniciámos por aí eu queria contar também a minha história do 25 de abril não é? no início não podíamos reunir mais de duas pessoas sim, eu tinha 15 anos quando se deu o 25 de abril era um pequeno novo mas lembro-me lembro-me da revolução obviamente tudo aquilo que aconteceu e não vou contar o que aconteceu depois porque eu lembro-me do meu pai ter sido saneado um abaixo-sacionado de pessoas que na junta geral ele apoiou tantas vezes e lembro-me de nós de pensarmos em família termos que emigrar todos para o Brasil porque estávamos a ver a vida andar para trás não era? e éramos seis filhos debaixo da mesma casa além de duas tias e uma avó portanto tenho dessa altura uma memória muito viva não só digamos no anterior ao 25 de abril mas também ao pós-25 de abril especialmente lá em casa porque na minha casa nunca se fechou a porta em qualquer que seja pelo facto de ser comunista ou de esquerda eu lembro-me do meu pai ter nomeado como diretor da escola da Ribeira Brava o Francisco Simeões que era um homem que era de esquerda ter pensado para a Universidade da Madeira o doutor Paquete de Oliveira na altura padre que era um homem também já de esquerda na altura portanto nunca senti que aqui na Madeira especialmente pela via dele houvesse esse tipo de perseguição às outras correntes políticas mas para mim independentemente dessas histórias pessoais que valem o que valem há uma coisa que a mim me estranha muito quando se comemora o 25 de abril que é sempre a necessidade de encontrar um inimigo o 25 de abril nunca se comemora como uma data integradora comemora-se sempre como uma data que vê um inimigo do outro lado agora é o chega se repararmos todas as declarações feitas do 25 de abril é tudo sempre contra alguém ou contra os fascistas ou contra aqueles que vêm de acolá aqueles que vêm de ali agora contra o Chico é verdade mas eu por exemplo quando vejo personagens históricas como foi por exemplo o Nelson Mandela que teve anos numa prisão num regime de apartheid e quando chega a presidente da África do Sul a sua primeira preocupação foi integrar as comunidades todas as brancas e as diversas comunidades negras que tinham na sua país teve uma perspectiva de integração tornou a África do Sul uma pátria integrada coisa que o 25 de abril nunca teve essa preocupação mesmo neste caso contra aqueles que lembram o fascismo mesmo aqueles que lembram o fascismo foi o caso do Bota por exemplo lembra-se que o Nelson Mandela foi buscar o Bota e até o carcereiro há pessoas de facto que têm uma visão e que são graças a Deus dotadas para isso que mesmo depois da revolução conseguem ver além de Portugal nunca teve isso mas essa visão do 25 de abril não foi não foi António Ler as demorações todas feitas até agora há de haver sempre que há um discurso contra há de haver sempre a ideia de que isto há uns que estão fora do jogo e isto é que é péssimo para a democracia como eu acho como eu acho eu mesmo acho em relação ao discurso da autonomia quando se faz um discurso da autonomia em que há sempre uns contra estamos a prejudicar a causa estamos a prejudicar a causa aquilo que eu digo em relação à democracia eu digo em relação à autonomia portanto esta é uma causa que tem que integrar e não dividir não tem que separar os deputados do Chega por exemplo eu não sou do Chega não tenho nada a ver com o Chega mas os deputados do Chega estão lá por votos iguais aos votos que lhe geram os outros e portanto não são meninos que os outros têm suas ideias têm suas formas de expressar deixá-los fazê-los nós podemos ser um partido que cercou a Assembleia Constituente quase que impedia uma Constituição Democrática que é no país e eles estão lá para a Assembleia alguém me diz e me alunce esta é a questão que é uma questão para mim que é crucial em termos da democracia Miguel de Sousa outras histórias de Abril no seu caso eu no meu caso não tenho família na política ou antes nem num posição nem no coisa mas tive uma namorada que andou nas eleições pela posição em 1972 e bem isso foi um azar um azar porque não é a namorada que foi azar não nesse caso até fui fui duas vezes à PIT e cada vez que eu embarcava no aeroporto para Lisboa mal fazia o check-in chamavam o microfone o passageiro Miguel Sousa vou deslocar-se à polícia minha mãe que é que me ia pôr ao aeroporto ficava para me correr aquela coisa de saber que eu ia ser chamado ao microfone para ir à PIT era de morte mas chegava lá onde é que vai? vou para Lisboa mas faz o estudante tem estudante tem cartão do estudante tenho sim senhor tem aqui cartão do estudante tem bilhete de regresso tenho aqui bilhete de regresso sim senhor então vai lá sim e pronto mas todas as vezes era chamado aquele microfone por aquele microfone para ir à polícia e das outras vezes uma delas foi desagradável mas nunca chegou mas eu tinha por exemplo um respeito enorme pelos meus colegas na universidade que desapareciam e de repente apareciam duas, três semanas depois com umas caracadas cheias de nóduas negras apanhavam apanhavam sofriam naquela altura o suficiente para não se meter naquilo mas não por causa de credos e de princípios que não abdicavam não desistiam de apanhar por lá de levar no pelo como costumo dizer mas lutar por aquilo que acreditavam e aqui havia muita gente nessa onde há um aspecto carqueado acho que já prescreveu portanto posso contar foi uma vez que estava acampado no Porto Santo nessas eleições e encheram o Alameda do Quais do Porto Santo até a Vila em cima com cartazes do Marcelo que até aí nessa noite o vinho do Porto Santo foi mais do que no do Caradvide e nós arrancámos aqueles cartazes todos isto não teve nenhum significado nem anti-marcelista nem nada foi o que resultou e portanto acabou naquilo no outro dia andava toda à procura dos três gajos que tinham tirado os cartazes olha lembro perfeitamente a gente pegou pegou na trouxa foi para o Quais entramos no Devoto que era um daqueles barcos carreirários pagámos sete mil e quinhentos não me esqueço sete mil e quinhentos sete escudos e cinquenta centavos a cada um e íamos para a madeira depressa antes que aquilo entrutasse para o lado mas isto eram coisas caracatas que correram bem porque podiam ter corrido muito mal como dizia aqui onde está a trilhada e há casos de madeirenses de esquerda ou de funcionários que protestavam e que eram contra e que foram para o ultramar e morreram há quem diga que levaram testes pelas costas há quem diga que foram mortos pelos próprios havia muita história mas não tenho dúvidas que nessas circunstâncias quem morria e quem ficava mal eram aqueles como o António dizia portanto que eram contra como é que tu dizias que eram que eram do regime não era portanto que eram que eram suspeitos suspeitos do regime como na realidade falamos muito de casos pessoais e eu julgo que é importante ter nestes dias se lembrar da situação eu hoje quando tinha 12 anos vamos lá ver eu tenho uma relação de amizade muito grande desde pequeno minha avó era madrinha da mãe com o Vicente Jorge mas desde pequeno desde muito jovem eu lembro aos 12 anos estou numa aula de liceu tinha 12 anos de idade e sou chamado à reitoria de liceu porque havia dois agentes da polícia que queriam falar comigo logo de manhã eu lembro eu tinha 12 anos e tive uma manhã a ser interrogado por dois agentes da PIDE no posto médico do liceu nacional no liceu Jaime Moneste uma manhã com 12 anos para tentar obter informações do que é que o Vicente Jorge Silva me passava em termos de ideologia vamos lá ver é tão ridículo vamos lá ver é tão ridículo vamos lá ver estas situações aconteciam e quando estamos a falar estou-me a lembrar de outras situações o Miguel referiu o cartaz de Marcelo o cartaz de Marcelo que tem evidentemente lembro-me o Marcelo que tem foi meu professor e havia uma praxis no primeiro ano Marcelo tinha de fazer uma coisa que era ter aqui alguma jucosidade com as nossas colegas nas primeiras aulas de direito a primeira aula de direito de ciência política e direito constitucional havia uma coisa que o Marcelo perguntava às meninas porque é que optaram pelo direito quando tem uma faculdade ali em frente a faculdade de letras é muito mais está muito mais apta a vos receber que uma faculdade de direito isto era o ambiente onde vivíamos as pessoas podem achar digamos mais piada ou menos piada e voltando aqui ao que o Ricardo refere evidentemente que a defesa do 25 de abril é uma defesa da integração é uma defesa da integração é uma defesa da tolerância e convenhamos uma coisa não é chega eu gostava não é cuidado o 25 de abril é a minha mãe não pós 25 você vai secando o cadáver até ficar só mas eu não consigo ver isso eu tenho a minha ascendência mais ligada à oposição mas eu sofri no pós 25 de abril porque estive à frente de uma empresa e fui efetivamente seguido pelas condições de saneamento da empresa então a minha mãe que na altura era 50 e poucos anos trabalhava trabalhava connosco foi efetivamente saneada à minha frente portanto todos estes ambientes que na hora não tiveram a dimensão e eu aqui não posso deixar a minha mãe se casada com quem é foi corrida da escola da escola do hotel à escola e ela dava isto não foi coisa de inventar se eu quero preservar a ideia a imagem da liberdade e da afirmação da democracia tem que ser tão penalizador para esses atos como o sou para um ano ou um ano 25 eu não consigo encontrar essa liberdade se não conjugando com o 25 de novembro não consigo conjugar a liberdade de 25 de abril sem conjugá-la com o 25 de novembro e para mim isso é uma coisa crucial como a portaria aliás o Miguel mas Ricardo não aconteceria se não tivesse acontecido o 25 de abril é um ponto fundamental e temos que aqui mas podia não ter acontecido mas podia não ter acontecido o 25 de novembro continuaria assim como eu tenho que fazer também prestar a minha homenagem ao companheiro do engenheiro Rui Vieira que foi o doutor Fernando Couto na altura que inclusivamente escolheu contra a vontade do Salazar o autor do plano diretor da cidade do Conchal que era um homem que já sabia de esquerda e que estava ligado a um partido feminista e estes atos de coragem tem que ser também referidos aqui quando se diz que o anterior regime discriminava as pessoas que não eram do Estado Novo favoráveis ao Estado Novo é verdade mas também é verdade que o Estado Novo compensou em muitos aspectos algumas pessoas notáveis que eram contra o regime nós temos até aqui na Madeira estátuas e coisas feitas por um estagero que era um homem do PC o Palácio da Espície e até o atual sede do governo regional ficou construída por um arquiteto que era um homem de esquerda portanto várias várias há pouco também lembrava aqui outra situação do Dr. Fernando Couto houve várias situações dessas no país isto não quer dizer que o regime possa ser digamos perdoado por estes atos que teve não o regime não pode ser perdoado mas há uma coisa que eu tenho o dever também de dizer para mim o grande mérito do 25 de abril está no fim da guerra esse é que é de facto o grande mérito e foi para isso que o 25 de abril foi feito se nós tivermos bem a consciência e lermos bem foi o moto foi o moto realmente o grande moto o grande móvel era acabar com a guerra e era de facto a coisa que mais atormentava a juventude eu lembro-me daquilo que o António está a dizer eu lembro-me que várias vezes quando fazia anos as pessoas diziam olha, olha falta-te 10 anos para ir para a outra mar festejávamos os anos assim e nós tínhamos e nós tínhamos isso era horrível e felizmente essa questão acabou mal é verdade a descolonização não foi bem até porque foi uma questão muito negociada em termos internacionais hoje há dados sobre isso houve que entregar as Áfricas à União Soviética muito mais do que descolonizá-las foi entregá-las a outro colonizador mas para além disso a liberdade indiscutivelmente mas a liberdade só foi efetivamente conquistada no dia 25 de novembro isso eu tenho não tenho dúvidas sobre isso e ficou outra coisa para fazer como o Manuel diz e bem que não é propriamente do 25 de novembro do regime que resultou daí que é o desenvolvimento especialmente o desenvolvimento digamos harmónico no país quer dizer nós temos um hoje a disparidade entre os centros urbanos e os centros rurais se calhar está pior do que havia antes do 25 de novembro eu gostava eu gostava só de dizer não eu admirava os antifascistas eu falei nos meus colegas de universidade que tinham faziam lutas incríveis mas um ser comunista não era um ato de coragem como eu ouvi aqui a gente tem que perceber ser antifascista era um ato de coragem isso implicava sobreviver até porque podia acontecer uma situação fatal e que o impedisse de poder continuar a sua luta para sempre agora o ser comunista não era ato de coragem para mim nem era ato de inteligência portanto muito menos ato de coragem agora antifascista sim ser antifascista era algo que hoje devemos mas só que devemos honrar e devemos celebrar aqueles que realmente eram antifascistas e fizeram virar o regime mas não naqueles casos que eram comunistas eram comunistas ou não dá-me tudo na mesma e não me parece até que isso tenha sido o melhor contributo que deram ao país já agora que estamos a falar de estamos lá de histórias de abril a história que marcou este ano em abril foi na Assembleia da República a presença de Lula da Silva e a posição que o Chega adotou e a consequente reprimenda que o Presidente da Assembleia da República fez em relação à manifestação silenciosa digamos que o Chega fez dentro do Parlamento silenciosa porque foi só mais visual sim bateram silenciosa que não fizeram discurso mas bateram silenciosa que não houve discurso também é pois como é que interpretam esta questão e sobretudo a forma como o Chega decidiu marcar a sua posição em relação ao Lula se o Lula deveria ter discursado ou não naquele dia na Assembleia da República e como é que vêem também a posição do Presidente da Assembleia da República António Trindade Em primeiro lugar como é que surgiu o convite ao Lula perificado a dedicar a Lisboa de bem a presença do Presidente Marcelo no Brasil para fechar os 200 anos da independência Uma Marcelice como alguém que escreveu em uma incórdia Eu nem queria chamar Repare é algo esta daquelas situações que é perfeitamente entendível que um Presidente da República como Marcelo Rebelo de Sousa num dia em que é convidado em que o país irmão é convidado para estar presente na data representativa da representativa dos 200 anos da independência encontre quer encontrar uma forma de retribuir ao Presidente da República do Brasil encontrar uma data para o convidar a estar presente Eu julgo que não deve ter estado na mente do Marcelo Rebelo de Sousa integrar o Lula nas cerimónias de comemoração do 25 de abril mas aproveitar mas aproveitar Repare se o apoio se o apoio se o apoio será necessariamente contestável esta posição O escolher a data O ministro dos nossos estrangeiros convidou O escolher a data para estar presente para estar presente e para estar presente neste dia 25 de abril é justificável é entendível E aqui julgo que nós temos que ir um pouco mais profundos estar mais profundos nesta análise da relação Para Portugal é fundamental uma relação de parceria e de irmandade com um país como o Brasil A todos os bancos Não tem nada a ver com estas as nejas É o nível histórico É o nível económico É o nível do aproveitamento de oportunidades Não obrigar tão três Não obrigar tão três Miguel, nós já tivemos oportunidade aqui de discutir tanto o que é que são os grandes problemas da evolução nomeadamente do emprego da afirmação de investimentos da procura de soluções para Portugal vindas também do Brasil e foram nomeadamente encontradas Mas passa pela presença de Lula no dia da liberdade Passa Pode passar eventualmente Eu não quero fazer aqui um juízo de valor reprimindo a posição que um presidente da República do que eu tenho a ter Ele faz no fundo como resposta a um convite que é feito numa data natural de referência da independência do Brasil É a data da maior referência no Brasil de retribuir ao Brasil aquilo que foi feito convidando o presidente da República de Portugal para estar no Brasil Portanto, achou natural? Eu acho acho natural o que evidentemente não acharia natural é que ele participasse nas cerimónias do 25 da Liga O aproveitamento da data é algo que pode ser criticável mas não podemos fazer o mesmo juiz de valor num convite a um presidente da República do Brasil para estar numa data de referência numa das datas de maior referência em Portugal tendo sido convidado para a data de maior referência no Brasil A data de maior referência de Portugal Qual a data de maior referência no Brasil? Qual a data de maior referência no Brasil? Para eu fui o ano é há 200 anos agora mas ainda não foi ainda o Marcelo esteve lá na posse do Lula do Lula e foi à posse não foi convidado para a posse fez-se convidado para a posse Mas foi convidado para estar presente nos 200 anos do Lula Ah foi convidado? Eu sobre essa matéria eu acho que há aqui um exagero do presidente da República um exagero em ter coincidido a visita do presidente do Brasil com o Vindico de Abril acho que é uma coisa que ele devia ter previsto que podia vir a acontecer e que não foi bom nem para o Brasil nem para o Portugal segundo um exagero também nas condecorações que deu especialmente à mulher do senhor Lula da Silva que não se reconhece nenhum trato nenhum trabalho a favor da cultura portuguesa para merecer uma cruz especial que é dada só a pessoas que de facto se destacam nessa matéria e especialmente sabendo-se hoje que o filho do professor Marcelo Lula de Sousa o senhor presidente da República é atualmente o presidente da Câmara de Comércio do Brasil e Portugal é uma coisa um bocadinho que cheira um bocadinho mal que cheira um bocadinho mal ele já era ele já era há muito tempo presidente já era membro não era membro membro da 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 Câmara de Comércio da Câmara de Comércio Lula do Brasil em São Paulo agora agora já o era há mais anos agora é do Brasil não agora da federação mas é normalmente escolhido o presidente da federação escolhido entre os presidentes é uma coisa estranha porque tem esta coincidência toda de data de data já acrescentaria deixa uma pergunta não é por acaso deixa uma pergunta acho que não acho que não também é um bocadinho de revanche para aquilo que aconteceu quando foi ao Brasil no tempo do Bolsonaro e eu deixo uma perguntinha aqui no ar para que as pessoas de facto refletam se fosse o Jair Bolsonaro a vir em Portugal no 25 de abril será que a esquerda tudo aplaudiria? deixaste a pergunta no ar para que as pessoas eu acho que ou o Marcelo Beltsouza não é tão inteligente como a gente pensa ou nós somos mais estúpidos do que a gente ou o Marcelo não me parece casual nada disto que aconteceu e aconteceu por causa do convite pode-me dizer correu mal correu mal mas corre mal por causa de alguém corre mal porque correu mal quem fez o convite quem preparou tudo isto deve portanto ter responsabilidade direta no no qual foi todo este dia de 25 de abril devia de ser um dia de celebração em que cada um mostrava a sua liberdade à sua maneira e acabou por ser uma coisa estragada por um presidente que nem eu aceito o Lula como presidente o Bolsonaro foi tudo roubado portanto tudo feito à maneira brasileira não venham cá com o as eleições foram roubadas tudo foi feito à maneira deles agora cada um que faça como entender ele não é um presidente incontestado ele não é uma pessoa que domine a política brasileira que seja toda a gente o adore que seja um presidente de fácil consenso não pelo contrário foi resverso da justa que ganhou portanto Portugal devia-se ter defendido nisso o Marcelo devia-se ter defendido nisso e depois a história das condepressões por amor de Deus e fiz mais do que a dona a janja e fiz muito mais e fiz muito mais do que a dona a janja mas não tenho a mesma não tenho que andar à sua escala mas há mais do que a outra vez portanto não tenho um e acho que isto é tudo uma patatice é tudo uma falta de bom senso de categoria de classe aquela cena gravada nos bastidores nos espaços perdidos ou na sala anexa ou os espaços perdidos aquele presidente da Assembleia da República que não tem nível para nada deste mundo ele não tem nível e viram aquela conversa ao lado da mulher a fazer uma conversa patética de coisa e ele agora então elege o vice-presidente agora o presidente da Assembleia o presidente da República para dispersar dizia eu olhava para a esquerda e dizia eu olhava para a direita e dizia pois é aqui que é os rulers os governadores deste país são aqueles três que nos orientam e nos governam e estamos muito mal estamos muito mal desde o 5 de abril nunca tivemos tão mal e portanto eu até penso que viram com certeza mas se não viram talvez para os nossos telespectadores chamávamos a atenção para irem ver assim na terça-feira o programa dos para escrever em que situação está a nossa classe média alta que há mais pobre da Europa e portanto era bom ver aquele programa porque percebemos bem o nosso posicionamento o que é que somos agora ainda venham dizer que a culpa do 25 de abril ou que a culpa dos capitães ou que a culpa do Março Ares ou do outro não é é desta gente que nos governa agora já vamos a essa questão do desenvolvimento não não é isso mas porquê que não há porquê que não há então mas o António Trindade é este episódio é isso em primeiro lugar a história do filho do Marcelo como presidente da Federação das Câmaras de Comércio as Câmaras de Comércio são instituições privadas e são eleitas pelos seus membros e entre os seus membros e entre os presidentes das Câmaras de Comércio é eleito o presidente da Federação a trazer aqui o facto de que é a política é muito maior desculpa António há um princípio de recato nestas coisas e o António sabe bem disso porque também já passou por isso e sabe isso o que é quando há situações destas coincidentes um presidente da República tem que se recatar tem que se encolher eu estou eu estou eu estou eu estou ele é assunto do associador de portugueses é normal que as confederações de portugueses tenham muito prazer e achem útil ter o filho do presidente da República de Portugal em seu líder mas isso é uma coisa portuguesa não tem nada a ver com o Brasil não tem nada a ver e estas Câmaras de Comércio são representantes portugueses no Brasil mas eu conheço pessoalmente o filho do Brasil no Brasil e tenho a dizer uma coisa ele tem uma rede de contatos no Brasil porque a ganhou há muitos anos o Nuno Rebelo de Sousa está no Brasil há muitos anos foi diretor de uma EDP chegou administrador da EDP Brasil já há anos e como tal é eleito é eleito presidente da Federação das Câmaras de Comércio só para lhes dizer que esta eleição é obtida no universo de representantes não vê causa de efeito por ele não nem posso não ando na Caçagem é em relação aos restantes episódios em relação ao restante infelizmente no dia 25 de Abril isso já o referi já o disse e acho que não é foi a candidatura em relação deixa-me ver enquanto agora não, não em relação às condecorações aqui opa aqui eu tenho que necessariamente considerar o nosso presidente Marcelo banalizou as condecorações e este é um problema aliás lembremos-nos que por muito menos do que metade das condecorações entregues pelo presidente Sampaio ele foi considerado o grande banalizador das condecorações neste país evidentemente eu julgo que o professor Marcelo já mais que duplicou no mesmo tempo estas condecorações e por isso o digo mas não posso deixar de referir que é relativamente usual em visita a este Estado os presidentes dos países visitantes serem efetivamente agraciados com uma comenda os presidentes e as expertises que falam o professor Marcelo arranha-se oia arranha-se oia é que sim mas é o tempo feito claro as janjas com cron só com o professor Marcelo é verdade oh oh tem-me a dizer tem-me a dizer com janjas ou sem janjas o que tenho a dizer é que aliás ele vem desculpa o professor Marcelo veio justificar com isso mas eu fui eu fui ver eu fui eu tentei ao escultar hoje situações noutros países onde efetivamente presidentes visitantes são agraciados assim como as respectivas as respectivas consórcios eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho que as coisas também foram as coisas também foram a experiência do Henrique é realmente é motivo de algum espanto dado à mulher do presidente julgo que de qualquer forma temos aqui essa condecoração essa condecoração é ousada para distinguir serviços relevantes ao país e na expansão da cultura portuguesa pelo mundo é e há aqui há uma ultrapassagem grande em relação a esses princípios de qualquer forma o que estamos a dizer também é um ambiente e é que o que eu criticaria sobretudo são os voluntarismos do nosso presidente Marcelo muitas vezes para querer agradar e querer criar ambientes querer criar notícias querer criar as empatias às vezes se ultrapassa eu diria que é um exagero e não propriamente a grande crítica que faria tem de fazer efetivamente uma crítica porque a Grã-Cruz é qualquer coisa ainda bem eu não deixo de fazer a crítica não deixo esse facto mas tem de situar também num ambiente onde Portugal precisa do Brasil e precisa fortemente da empatia com brasileiros nas diferentes áreas E em relação ao presidente da Assembleia da República eu chego Eu não me quero pronunciar Eu não quero pronunciar Não, não, não Eu não quero pronunciar Um princípio Eu não quero ser big brother Eu no momento presente eu tenho que admitir a privacidade das conversas que em vez em vez me dizem e aquilo que aconteceu eu digo independentemente das barbaridades que possam ter acontecido Agora tornar público trazer para o público efetivamente há o que é de conversas privadas entre seja lá quem for Este ato O que é que sugeriria a sua presença? Eu não me pergunto 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 Miguel 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 O que é que acontece Eu não me pergunto Aliás Há Evidentemente Outra vez Há alguma imaturidade eu diria por parte dos três presentes sabendo que estão Estão numa área que é efetivamente de cobertura De cobertura De cobertura De cobertura Eu não estou a falar Eu não estou a falar sobre isto O que eu estou a falar é sobre trazer a público conversas privadas Isto é um princípio E este é um princípio Particular E eu estou a escoso dessa conversa Desculpa Eu estou a escoso dessa conversa Para mim é muito mais preocupado Eu posso fazer avaliações de conversas privadas porque me recuso como democrata efetivamente a fazer julgamentos de factos e de valor sobre o que aconteceu Eu também discordo de tornar público com as conversas privadas Mas fiquei extremamente preocupada extremamente preocupada para ver que as principais figuras do Estado português fazem comentários a propósito de deputados da República como aquelas que são diferentes Eu acho isto uma coisa indivídua para a democracia Não é doutora Sanchiva Não é mais que ninguém Não tem o direito de a presença e revelou ali que eu acho uma coisa confrangedora Acho que é uma pessoa que não está preparada para ser representada na Assembleia da República Cheguei a esta conclusão Eu até tinha vou-lhe dizer uma coisa Eu até tinha culturalmente respeito pela história do Sancho de Silva porque eu conheço-a Naquele momento já tinha visto um bocadinho antes da Assembleia da República Ele não sabe reagir àquilo E lembrei-me que em 1985 o Reagan veio a Portugal e foi à Assembleia da República E quando começou a discursar o Partido Comunista saiu da sala Os deputados já não se lembram disso E esse foi o momento de todas as coisas A reação do Reagan foi dizer assim Pelo menos vista as cadeiras aqui à esquerda são desconfortáveis O Presidente da Assembleia da altura não fez qualquer comentário deixou a expressão livre das pessoas E acho muito bem isso é que é efetivamente elevação isso é que é estar a um nível do quarto que tem O Dr. Santos Lima quer na Assembleia com aquela reprimenda de dedo no ar quer depois naquele comentário revela que não tem nível para aquilo não consegue fugir da soberba que acha que tem em relação aos outros O Presidente da Assembleia esteve bem com esse reprimimento ao Chega Não, repara O único julgamento de valor que eu posso fazer e também entendo e também entendo que um Presidente da Assembleia da República não tem todos os direitos todos os direitos e aí exagerou e eu jogo quanto a mim estendeu-se na reprimenda que faz ao Chega apesar de eu também como cidadão me chocar tremendamente a postura a postura Como me choco Há uma coisa injuriosa injuriosa e digamos e para um professor de direito como é o professor André Ventura aqui o trazer o trazer um placar como é que é o teu lugar é na prisão para um presidiário o teu lugar é na prisão isto efetivamente não se faz o que gera também algo o Presidente da República excede-se mas eu te queria trazer excede-se e eu assumo aqui esta minha condição de crítico de um Presidente da República nesse exceder-se agora evidente que não pode para dignificar para dignificar os órgãos da República para dignificar uma Assembleia não pode vir um partido não pode vir um professor de direito a levantar num município um Presidente da República do país não tu achas que o Lula vem do Amazonas ou o Lula vem do Brasília onde se faz política da mais baixa que é e então passamos e então passamos na cidade que imagem nesse tempo de dar ideia ao Lula que aqui são todos os santinhos e que no Brasília são todos os bandidos que imagem que imagem não é o que é o que somos principalmente como o Ricardo disse é o que nós votamos nas eleições não, não, não eu recuso não, cuidado mas eu não, mas eu não, mas eu não, mas eu convivei com isso cuidado mas António mas ele não está lá para o eleição claro não está lá para o eleição não, então há que respeitar António há uma coisa que os portugueses têm e que o infelizmente esta classe política parece que não aprendeu nós temos uma coisa que recebemos anos depois aquilo que se passa em França temos esta mania de há muitos anos há quase séculos esta coisa de repetir e aquilo que o Mitterrand fez em relação ao Le Pen está o senhor Costa a fazer em relação ao Ventura o resultado há alguns anos depois é o que está a acontecer em França que é o partido do Le Pen está para chegar ao governo da França e o partido socialista desapareceu se não se importa separemos essa conversa esta é uma audição que eu acho que os socialistas portugueses deviam absorver em vez de estar a empolgar o Chega o Chega teve uma atitude antidemocrática teve uma atitude antidemocrática cujo líder é líder do partido professor de direito faz com na sua bancada se leve e sabe o historial eu não quero discutir o sistema judicial brasileiro mas quer assumir o respeito que eu tenho que ter por uma ordem de um país de um país irmão de um país que nos visita e que o mais alto o mestrado está visitando Ricardo disse que foi uma atitude mal-educada devia ser repreendida ou não? não não é daquela maneira mas deveria ser chamada a atenção quando vejo um pequeno birrinto num restaurante costumo olhar para os pais mas acompanha agora não vou reprimir o pequeno mas o pai acompanha quem tinha o cartaz ou se não ingressa ou acompanha para ele não tenho não tenho direito estamos a falar de um cartaz que dizia presidiar o Lula o teu lugar é na prisão não era assim não era assim o Lula o Lula o Lula o Lula é na prisão o fixei o mas nós temos temos 3 minutos ainda bem eu faço agora é só para dizer é só para dizer que a vida daquele santo está a mandar um gozo um gozo do Canaico mas um grande gozo mesmo porque nós aqui na Assembleia Legislativa já passámos por aquilo nós passámos pelo Coelho e assim o que queria lá dentro e não havia Partido Socialista para repreender não havia ninguém para repreender era o Presidente da Assembleia que às vezes tinha que exagerar às vezes tinha que fazer o que estão e nós disse e hoje já vi não havia aquela cena já vi a ideia dentro de ser o crime de ofensa aos países estrangeiros praticados por deputados isto já está em uma iniciativa legislativa que está para aí imaginar-se isto é isto estamos num país de loucos mas eu tenho muito prazer em vir aqui só por para se lembrar que eles deslavam-nos em Esboa e na Assembleia da República é verdade quando tínhamos o Coelho e não conseguíamos controlar aquilo e agora têm eles e vão continuar a ter com o Coelho e foi agora este não este não para crescer este também representado quanto mais a Conte Nacional fazia muito bem eu sei o que é que fazia até podemos conversar um dia sobre isso que eu presidi a muitos dos plenários em que o Coelho arranjou números faltou horas portanto tiveste encontrar formas de o de criar de ser de o demonstrar suficientemente mas nunca saí fora de mim nunca não pode fingir não pode fingir aos meus fãs não era fácil suspender os trabalhos quanto a um Presidente da República do Brasil mas o fácil era não ter feito a palavra o fácil aqui eu estava ele já sabia o Presidente exagerou estamos a falar agora de uma outra situação que é aproveitar conversas privadas e trazê-las isto é muito grato não se grava eles são três pessoas públicas eles não podem se juntar num espaço público tal como falamos há bocadinho da liberdade falamos pois falamos pois falamos tal como não é não é não é não é não é não é como aquela do Costa que um dia fez um comentário altamente negativo em relação a um jornalista Costa tem pena de não ter sotaque brasileiro Costa tem pena eu tenho eu tenho ele tem um remédio e miga para lá eu até lhe pago a passar foi infeliz nessa foi infeliz esquece de dizer só paga de idade exato aí é como como os histórias o histórias tem mudado foi eu quando ouvi o Costa falar nisso nessa situação de patronidade eu disse há aqui qualquer coisa diferencial eu ando a procurar dessa patronidade mas não a encontro meus amigos tal como pegado ao fim de cinquenta anos não consegui cumprir com o dia do desenvolvimento também aqui neste programa também aqui neste programa não se esqueça não não é que podemos ter um outro programa para falar mas não comparemos a situação sim claro com certeza social e económica do que o mais de cinquenta mil o conceito de liberdade e o conceito de democracia é algo que percorre muitas vezes mais do que uma geração nós temos a consciência nós desenvolvemos a transeira desenvolvemos bastante temos escolas temos estradas temos centros de saúde na Madeira temos muita coisa temos autonomia temos autonomia mas continuamos a ser um país bastante pobre e na cauda da Europa e na cauda da Europa também aqui não tivemos tempo para desenvolver esse tema chegamos ao fim muito obrigado bom fim de semana a todos é o primeiro de maio é vestido obrigado